O MISNO PÁ NA LAPA JOCH 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 E trazer croque, ponti e bolacha Lata de atum, peixe por ser Que venda terra Vamos todos cuidados na tua palavra E tá rúvia, e tá guita Se ele ouvir, ele tá mora lá Se ele ouvir, ele canta por doar Que venda terra Vamos todos cuidados na tua palavra Dita rúvia, dita guita Se ele ouvir, ele tá mora lá Se ele ouvir, ele canta por doar Que venda terra Um grúguinho que sai Um grúguinho que sai Um grúguinho que doce O resto é mestre de ser Minha rúvia de certeza Vou poder mandar boca Aquele grúguinho que sai Aquele grúquinho que doce O resto é mestre de ser Minha rúvia de certeza Vou poder mandar boca Minha rúvia de certeza Vou poder mandar boca Vou poder mandar boca E é rúvia de certeza Vou poder mandar boca Se ele ouvir, ele van Me manda boca E é rá Se eleus Me manda boca Entra Se ele usou Me manda boca Eu chamo isso